Aô turma! Sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, eu confesso pra vocês que as coisas não estão tão bem quanto eu gostaria que estivesse. Olha só, acabei de chegar do meu trabalho, estou chegando aqui pra gente fazer a nossa atualização da criação e fui parado ali pelo Timazinho e informado que nós tivemos uma erosão aqui no nosso viveiro e, consequentemente, algumas fugas. Vamos entrar aqui no viveiro, verificar o que realmente aconteceu e, além disso, vamos ver como que tá o nosso nick na adaptação do viveiro em que nós colocamos ele e, talvez, já começar a trazer mais algumas calopsitas pra cá pra começar a formar nossa colônia. Olha só, Letícia cantando bastante, vamos ver se tem ovos, enfim, tem muita coisa pra hoje. Pra você que é inscrito, muito obrigado pelo carinho de sempre. Se chegou aqui agora, inscreva-se no canal, ative o sininho, seja bem-vindo ao Aves e Criar, deixa o like aí pra fortalecer e vamos juntos entrar aqui no viveirão pra ver o que realmente aconteceu. Olha, de bate e pronto, eu já vi que essa porta tá aberta e algumas coisas aqui já estão fora do normal. Olha aqui, os marrequinhos, os mandarins estão tudo desse lar e os carolinos tudo naquele. O vovôzinho tava fazendo uma manobra tão bonita que ele tava assim, colocando o rabicózinho lá pra cima. Ele e essa fêmea aqui, ó. Vamos esperar aqui um pouquinho pra ver se eles fazem de novo. Olha lá, olha lá, quer ver? Vai fazer. Ele vira, fica com o rabicózinho apontado lá pra lua. Ó, ali tá o outro marrequinho. Já fazendo a modeclipse. A codorninha Bob White tá aqui desse lado. Vamos ver aqui do outro lado. Então aqui tá um casal, dois casais. Tá certo, né? Três machos e três fêmeas. É isso. Agora aqui, vamos ver como que estão as coisas por aqui. Olha só, pessoal. Os gans canadenses tá aqui. Tem uma intrusinha aqui que a gente já vai pegar e levar pra lá. Seriópis tá ali e nossa cisne tá aqui. Não deveria estar aqui. E vocês estão vendo aqui o que que tá faltando? É, pessoal. Tá faltando o nosso marrequinho de ancestral Gray e algumas codorninhas Bob White. Olha só. Foi essa contabilidade que ele acabou de me passar. E a erosão, ó, foi aqui nesse lugar. Reparem só. O que que aconteceu? Ele colocou essa talbinha aqui pra tampar o buraco, mas aqui atrás tem um riacho, quer ver? Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Nossa, esse matagal tá bem grande. Mas eu vou ir lá. Ai, 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 ai. Olha lá, tá vendo, pessoal? Passa o riacho aqui atrás, ó. E conforme vai chovendo, a chuva levou um pedacinho do barranco e acabou abrindo essa cratera, ocasionando as fugas que eu acabei de citar pra vocês. Com relação aos Bob White, temos um machinho aqui e ele tá cantando bastante. Vamos ver se essa vocalização atrai as outras codorninhas de volta. Quanto ao marrequinho, é bem desafiador. Porque tem esse riacho que passa aqui no fundo e ele pega e vai embora, pessoal. Então existe a probabilidade dele ter descido e ir nadando até o final. O Timazinho já entrou aqui no meio do mato, já deu uma boa procurada, mas ele falou que, por enquanto, nem o sinal. Olha os mandarimzinhos, tudo voltando pra cá, ó. Vieram todos pra cá, sem exceção. Ficou algum aqui? Não. Vieram todos pra cá? Só ficou a Bob Whitezinha ali. Agora, pessoal, eu quero tentar pegar essa franguinha aqui, que ela já percebeu, ó. E levar ela pra fora do viveirão. Queria saber pra onde que ela entrou aqui. Gente, vai ser difícil. Olha como corre. Peraí, franguinha. Vamos lá pro outro lado que fica mais fácil. Vamos ver se ela passa aqui. Vai ser uma luta pegar ela. Olha como corre. Muito, muito rápida mesmo. Vamos tentar pegar ali pelo outro lado. Bom, se ela ficar nesse... Corre, recorre... Eita! Vocês viram só o tanto que mergulhou? Ah, se o Scarolina for pra lá, já ajuda bastante. Vamos ver se agora a franguinha podia ir também. Ah lá, o Scarolina tá indo, pessoal. Vai, 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 Scarolina, vai, Scarolina, vai, Scarolina. Já é meio caminho andado. Vai. Olha só, tá vendo? Eu tava querendo pegar as Scarolina e os... Ah, vovôzinho. Você? Só você, né? Você não precisava ter vindo. Olha o Romeuzão que já tá indo também. Maravilha. Olha lá, agora a princesinha passou direto. Só nos enganou. Vai, mocinha, vai, vai. Vai pro gol, vai pro gol, vai pro gol. Aí, olha como que ela fica. Eu tô tentando espantar ela ali com uma aguinha. Não, pra cá, mocinha. Tinha desistido a princesinha pra pegar a nossa franguinha. Enquanto isso, ela voltou pra cá. Mas não só ela, como todos os mandarins também. Agora, é só levar só os mandarins pra lá e tá tudo certo. Eu fico com receio de deixar os índicos. Os índicos não. Os canadenses junto com os cereópolis. Porque ambos são extremamente agressivos. E quem sabe eles não entram em atrito. Então, sempre tem que deixar tudo separadinho. Ah, os mandarins passando. Foi, 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 foi. Ah, meu Deus do céu. Passou Carolina que eu nem vi. Uma carolininha voltando. Só falta você. Vai, vai que ela foi. Vai atrás. Vai que você sabe o caminho. Vai, vai, vai. Passa. Ixi, olha lá o fiscal. Passa, passa, passa. Aê. Pronto, pessoal. É isso. Tudo certinho aqui. Vamos fechar bem fechadinho aqui. Eu, por desencargo de consciência, já olhei todos os ninhos. Porque da última vez o marrequinho tava no ninho. Mas, infelizmente, dessa vez, pessoal, ele não está. Nem nesses ninhos e nem naqueles ali. Agora vamos soltar essa. Olha só a carinha. É realmente uma mocinha, não é? Em relação aos outros, que já tá nascendo aquelas peninhas aqui, que escorrem por cima da cauda. Tá vendo? A fêmea não tem. Também tem ausência de crista e da barbelinha aqui de baixo. Ela vai sair correndo que nem um foguete. Vai lá, mocinha. Eita, eita. Eita. Olha, arrastando asa. Vocês viram só, pessoal? Vamos ver aqui como que estão os nossos turaquinhos. Cadê o Presley? Tá aqui de boa? Ó, o nosso Boris, eu passei a pomadinha na parte da manhã. E tô percebendo que ele não tá ficando com o olhinho mais fechado. E eu não vou mais passar na parte da tarde, pessoal. Mas agora tá bem nítido ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá conseguindo ver no olho dele? Onde que foi o ferimento, tá vendo? Foi um ferimento físico mesmo. E muito provável que foi esses carinhas aqui, ó. No dia que nós reformamos o viveiro do Presley. Em que eu deixei o Boris solto. E na hora que eu fui ver, essa ganguezinha tava em volta dele. Não tem uma outra explicação pra isso. Mas graças a Deus ele tá tranquilo. Ó, eu vim aqui dentro do viveiro. Pra gente tentar olhar bem de pertinho. Tá se alimentando tranquilinho. Muito massa como eles escalam, né? Olha lá, tá vendo? Não tá mais com aquela irritação. Igual ele estava fechando o olhinho. Deixa eu tentar mostrar pra vocês o ferimento. Ó, tá vendo aquela parte mais branquinha ali, ó? Não vai ser tão grave igual o piratinho. Isso daqui se regenera, daqui a pouco tá 100%. Mas o fato dele não estar mais irritado é um grande avanço. E você, rapaz? O que que você tá olhando aí? Vem cá, vai. Eita escandaloso. Ó, e olha quem tá ali também, ó. Vamos chegar ali perto pra gente ver. Olha, sem ataque. Ai, sem ataque, Presley. Deixa eu fechar aqui, pessoal. A nossa porta de segurança. Olha só. Isso aqui é tudo arranhado das unhas dessas criaturas amáveis. Fechar a outra porta de segurança também. E vamos ver aqui como estão as coisas? Será que vai chegar aqui perto? Ei, mocinho, vem cá. Olha, ele tá vindo. Vem cá. Eita. Sobe aqui. Ah, se subir é a mais. Vem aqui. Vem cá, ô, topé tudo. Ele tá bem aqui debaixo, pessoal. Ó, achou. Eita, ele veio. Olha isso. Gente, é muito carismático. Eita, você vai comer meu dedo? Se solta uma ponta aqui, ele engole. Ai, ai. Que bicho esperto. Olha que massa. Esse aqui já é bem característico, né? Nós já estamos desenvolvendo um laço aqui. Aquele ali, ó. É mais na dele. É mais tranquilinho. Não quer tanta aproximação, não. Calma aí, pessoal. Que a gente vai entrar aqui daqui a pouco pra dar uma olhada nas plantas que eu tô vendo um negócio estranho. E aqui, ó. Ele passou algumas noites. E aí, Niquizinho? Você tá doidinho pra voar aqui, né, rapaz? Vem cá, vem. Olha, ele doidinho pra vir. Mas ele tem asa cortada. Vamos entrar lá, vamos entrar lá. E aí, mocinho? Você tá tentando voar e não consegue? Tá vendo, pessoal? Porque é legal ter uma prateleira lá na ponta. Igual o turaco. Vocês viram só? Tem um apoio pra gente ficar bem pertinho. Oi? Você quer vir aqui? Já tá querendo carinho. Quer carinho? Abaixa a cabecinha. Ponto. Carinho. Carinho, Niquizinho. Olha lá como que ele gosta. Quer ver? Vai indo mais pra trás e vai ficando bravo, ó. Ah, agora ele gostou. Mas, ó, foi super tranquilo. Ele acertou o potinho aqui, ó. Comeu bastante. Bebeu a aguinha dele. Daqui a pouco nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o floquinho e dar uma olhada no ninho. Porque lembra que eu falei que eles estão ninhando bastante? Se tiver alguma surpresa, como por exemplo um ovo, a gente muda os planos e não traz pra cá. Mas se de repente não tiver nada, a gente tira o ninho e traz eles pra cá pra eles começarem a ter contato visual. E ele tem um parceirinho também pra não ficar sozinho. Antes, pessoal, da gente fazer isso, vamos ali no viveirinho dos turacos, que eu tô vendo que nossos inhames, depois de alguns dias, tá começando a amarelar. Vamos entrando aqui, nesse viveirão. Cadê? Eita, como pula! Oxi, misericórdia! Achei que ele ia vir aqui pra cima de mim. Vem cá. Você é mansinho a ponto de subir assim? Esse tronco ficou muito bom, fala a verdade. Gente, ele vai correndo assim, ó, pulando. É massa de ver. Quer ver? Vamos ver se ele vem. Vem aqui, vem, ó. Vem aqui, mocinho. Vem, ô, topetudo. Não quis saber de vir, não. Mas, ó, pessoal, eu vi ali por fora e realmente, ó o inhame aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Será que não vai vingar? Tava tão bonitinho. Agora você veio? Agora você veio? Hein, seu espertão? Olha como é mansinho. Dá pra acreditar nisso? Ó. Olha isso! Subiu na mão. Você gosta, né? Vai lá, seu curiosão. Olha só. Parceira. Nós enviamos as amostrinhas de pena pro laboratório VetDNA, pessoal. E ela está a caminho. Provavelmente, Deva chega lá hoje. Se chegar hoje, amanhã, no máximo depois da manhã, já teremos o laudo pra saber se realmente é um casal e ver qual é macho e qual é a fêmea aqui. Eu acho que esse aqui é o macho. Duas notícias, meu viveiro de turaco, né, pessoal? Bacana, ele está ficando bem mansinho e triste pelo fato do zinhame estar ficando amarelo. Mas sabíamos que poderia realmente acontecer isso daí porque eles sentem quando a gente tira eles... Ainda mais os zinhame que estavam dentro da água, né? Estou jogando bastante água pra deixar a terra bem molhadinha, mas infelizmente as folhas estão ficando amarelinhas. Olha só. Vamos agora dar uma olhadinha aqui no ninho do Floquinho e daquela fêmea pra ver se tem alguma novidade. Olha só, pessoal, o Floquinho tá aqui, a feminha tá aqui em cima. Vamos tirar esse ninho aqui com bastante cuidado pra gente ver se tem alguma coisa. Tem que tomar cuidado que eles são meio arisquinhos e pode acontecer deles saírem voando daqui. Pronto. Tirei o ninho aqui. Será que vai ter algum ovo? Vamos ver. Vamos ver. Olha, eles estão roendo bastante, tá vendo? Mas o ovo que é ovo, nada ainda. Então o que é que nós vamos fazer agora? Como não tem absolutamente nada em relação a ovos aqui, eu tirei o ninho, vocês estão vendo só. E o que é que nós vamos fazer? Levar eles do jeito que estão aqui e deixar essa gaiola dentro do viveirão. Por quê, pessoal? Porque eles estão acostumados aqui e se eu simplesmente soltar lá, por mais que as calopsitas são aves gregárias, gostam de ficar em bando, é tudo muito novo pra eles. Então, deixando assim, eles vão ter o espaço pra ter um contato visual e irem se acostumando. E aí, nos próximos dias, a gente solta pra ver se vai ser tranquilo. E na hora que soltar esses aqui, a gente traz a Maria Balancinho e o Bartolomeu pra cá, faz o mesmo procedimento e solta também. Assim, nós iremos já dar início ao nosso projeto de colônia, que, poxa, é um dos objetivos desse projeto de viveirão. Então, vamos levar eles pra cá e ver qual que vai ser a reação do Nick, uma vez que, poxa, faz tempo que ele não tem contato com nenhuma outra calopsita. Pronto, coloquei um preguinho aqui pra gente poder pendurar a gaiola. Eu só não sei se ela vai passar nessa portinha aqui, hein? O que vocês acham? Vamos descobrir agora. Olha isso aqui, milimetricamente calculado. Olha lá, mas dois centímetros não entraria, pessoal. Nossa, elas se assustam um pouquinho porque elas não são acostumadas com manuseio. Mas calma, ih, gente, empacou aqui. Não, foi. Foi, foi, foi. Olha aí, Nickzinho, já tá bem aqui pertinho. Vamos pendurar ela aqui. Pronto, dá pra deixar aqui por enquanto? Olha o Nick, olha o Nick. A outra, ele só quer saber de comer. Vem cá, Nickzinho, deixa eu pôr você ali perto. Ai, que isso, Nick? Vem aqui, mocinho. Bom, ele quer ir por conta. Vamos ver se ele vai ir lá. Olha, ele ficou todo, todo. O Nick, nós sabemos que é macho. Temos que ir atrás de uma fêmea pra ele, né? Mas enquanto a fêmea não chega, vamos trazer esse parceirinho. É muito engraçado as calopsitas brancas. Porque elas geralmente têm aquela falha ali na cabeça. As brancas e, se não me engano, as lotinas também, né, pessoal? Olha lá, tá vendo? Em cima da cabecinha dela ali, ó. Que tem aquele falhadinho. Aí vamos deixar eles aqui um tempinho pra eles terem esse contato visual e logo, logo a gente solta esse casal. Quando soltar esse casal, traz o outro pra cá e assim vamos soltando aos pouquinhos. Aí depois a gente acha a sua namorada, que é um cafunézinho, né? Tomara que ele continue assim, né, pessoal, com a nazinha dele crescer. Tomara mesmo, porque... Ai, já tá mostrando as garrinhas. Toda mudança requer uma observação. Eu tô aqui há um tempinho e olha só. Ele tá demonstrando muita curiosidade. Foi ali pra cima. Os outros dois recém-chegados até então não deu muita bola pra ele, não. Só quer saber de comer. Eu vou ficar aqui observando mais um pouquinho. E daqui a pouco vamos até lá em cima, na parte dos pavões. Porque eu tô vendo um negócio bem estranho lá. E a gente já vai lá ver pra crer. Fiquei mais um tempinho aqui observando pra ver se não teria risco deles começar, de repente, a bicar o pezinho do Nick aqui. Eles já vieram aqui em cima. Foi super tranquilo. Então, estão aí, pessoal, no processo. Tendo esse contato visual. Será que, tipo, amanhã já dá pra soltar ou é bom esperar mais um pouco? O que vocês acham? Comentem aqui embaixo o que vocês acham em relação a isso que nós estamos vendo aqui agora. Aparentemente tá tudo tranquilo, né? Bom, vamos deixar eles aqui se conhecendo. Calma aí, Nick. Logo, logo, sua Meg vai chegar. Enquanto já tem os amiguinhos aí, beleza? Vamos agora aqui, pessoal. Ó, esses dois aqui, nenhuma novidade? Acho que a gente precisa colocar um ninho pra eles, né? Pra ver se vai ter chance de vir algum ovinho. Mas, por enquanto, nada. Vamos ver como que estão os nossos pentinhos aqui. Toda hora que eu venho aqui, eu tô acostumado a ver o Nick aqui. Só que ele não tá mais. Olha lá. Tá todo mundo ali, ó. Oi, mocinha. Eita, como tão espertinho. Tá na hora do ranguinho? Vamos pegar aqui um pouco de ração inicial. Eu troquei o bebedouro, o comedor. Esse daqui agora eu ponho ração e a água fica ali porque eles estavam derrubando esse daqui toda hora. Aqui tem raçãozinha inicial. Deixa eu pegar um pouquinho aqui pra eles. Quer ver ela chamar eles, ó? Chama os bebezinhos. Oxê, ela comeu. Olha lá. Olha que bonitinho que eles estão. Ó, tá começando a mudar de cor, tá vendo? Tô vendo um pedacinho de peninha preta ali. Outra acolá. Vou colocar aqui pra vocês comerem. Eita, caiu um pintinho. Eita, tá tudo bem, mocinho? Tá tudo bem. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Porque eles estão bem espoletinha. Pronto. Aqui desse lado, será que alguém abriu postura de novo? A gente esperou pra ver se ia chocar, não chocou. Ó o ninho aqui. Ovo que é bom? Nada. Não tem postura aqui. Na hora que eu subi pra pegar as calopsitas, eu vi um negócio bem inusitado. Vocês estão vendo? A porta do pavão está aberta e eu tô achando que eles, ó, escapuliram, pessoal. Em paralelas, ó o que eu acabei de achar aqui. Caiu mais um tronquinho aqui da árvore. Vou deixar separado porque com certeza vai dar pra aproveitar em algum lugar do viveiro. E aqui, olha como que tá o nosso lago. Realmente, ó, os patinhos reabilitaram o nosso lago com força. Ó eles ali, ó. Tão tudo ali no cantinho. Nossa, gente, eu tô com o seu luxo. O que é bom pra passar isso? Já me falaram que é bom prender a respiração. Levar um susto. Bom, o susto eu vou levar só nos meus pavões aqui. Vamos lá ver. Vamos chegando aqui. Ó quem tá aqui, ó. Gente, olha o tamanho dessa galinha. Perto de uma que não é francesa. Olha ela botar as outras patinhas. Ó, esse daqui quer ver? Ó o filho do Golias mesmo. Ó, 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 ó. Ele chega tremendo pra dar uma briscada. Tá muito linda a nossa talismã. Aquela fêmea ali, ó. Já falei que eu tô fã dela. Tá muito linda. Olha aqui. Opa! Vocês viram isso? Avançou em mim. Deixa eu ficar distante, porque senão vou levar uma bicada. Olha só. A feminha tá ali. Olha que linda ela voando. Massa demais. Aqui tá o machinho. Ele tá bem de boa aqui também. Aquela pena ali, pessoal. Nada dela cair. Olha lá, ó. Nada da pena cair. Ó, a porta aqui realmente tá aberta. E eu tô preocupado com as angolinhas. Não estou vendo as angolinhas. Vamos ver as angolinhas. Ah, elas tão aqui, pessoal. Ó. Vocês viram mais um pouquinho? Eu não ia conseguir encontrar. E aí, estão se adaptando aqui? Bom, pelo menos elas já estão no lugar onde é pra dormir. Cadê a outra? Ó, a outra tá aqui também. Essa daqui é a angola que ataca. Ah, já tão bem adaptada. Nem vou mais prender, pessoal. Vou deixar elas soltas. Parece que aquela ali tá com a mazinha machucada. Vamos ver. Não. Tá. Tá tranquilo mesmo. Olha só. O bravão que tava me atacando ontem, hoje tá aqui de boa. Polegarzinho. Olha o tamanho do papo do polegar. Tá aqui de boa. Não tem glú-glú dos pirus hoje. E vocês já comeram. E tão querendo comer mais. Bora pra lá, todo mundo. Ei, meu Deus do céu. Se não fizer bagunça, não é eles, né? Bom, como tá fora do período reprodutivo, olha só. Vamos deixar o pavãozão de boa, os emus entrando ali, as pavoas aqui. Olha como ele tá bem bravo. É isso aqui, ó. Mas o que ele tem de bravo, ele tem de bonito. Porque olha o batalhão dele. Ó, tá doido pra avançar. Eu tô pedindo pra levar uma briscada, né? Vamos deixar eles aqui de boa, pessoal? Vamos, antes de eu me despedir de vocês, dar uma olhadinha rápida ali pra ver se tem ovo da Letícia, porque, poxa, estamos aqui na maior expectativa. E olhar novamente os calopsitas pra ver se eles estão se acostumando lá embaixo. Olha lá, ó. Rávida boa do patinho. Tá ali bem tranquilinho. Vamos passando aqui. Olha como se camufla, pessoal. Mais um pouquinho. Não ia dar pra ver. Porque ele é bem marrom e se junta com esses galhinhos. Olha só. Os dois bem juntinhos aqui. Um fazendo carinho no outro. Oxe, tá se auto cafunezando? Quem que é esse carinho aqui, é o Max? Olha lá, que massa. A Marianinha faz isso às vezes também. Ela mesma fica fazendo carinho nela mesma. Olha os grosos ali, pessoal. Tá dando pra ver, ó? Os dois estão bem juntinhos. Raul deu a reboladinha dele. Vamos descendo aqui pra gente ver se vai ter ovo. Opa, ovo não tem, mas ataque com certeza. E aí, Lê? Na dica de ovo, achei que você ia botar hoje, hein? Você tava com uma cara de querer botar. Ó, pessoal. O ninho dela ali não tem nada. A pombinha burguesa ali em cima. Só de boa na lagoa. Olhando tudo que acontece. Vamos dar uma atualizada rápida aqui, já que nós estamos aqui embaixo. Olha só. Já tá bem coloridinho. Mais que da última vez. A teninha tá ali. O mustangão tá lá em cima também de boa. Cadê aqui desse lado? Olha o tamanho das crianças. Um monte de peninha já nascendo. Zeus. Era. Aqui tá um pouquinho de lama. Porque tem chovido bastante nos últimos dias, mas consegui passar sem sujar meu pé. Ou melhor, sem sujar muito meu pé. Golias também tá bem lindão. Olha o barbelão dele. Tá fazendo um repassezinho, ó. Tem algumas penas ali no lago. E os toulouse, não precisa nem falar, né? Que a beleza deles é natural. Olha o tamanho desse barbelão, gente. Eita, como ela se exibe pra câmera. Já mudaram. Tão bem bonitão. Aqui é só aguardando a temporada mesmo. Sandy Júnior tava em muda de pena. Mas já mudaram. Tão vocalizando bastante. Tão bem bonitinho. Eu achei que o Júlio já ia ficar com aquela coleirinha no pescoço, mas nada ainda. A gente tem que esperar mais um pouquinho, pessoal. Talvez na próxima temporada. Vamos ver aqui como que estão as coisas. Aqui a gente já viu os leucotes. E é aqui que eu quero saber. E aí, mocinho? Tá tudo bem pacífico, né, pessoal? Então, talvez no próximo vlog já dê pra soltar. Vamos esperar mais um pouquinho. Só pra gente ter certeza que eles vão se conhecendo aí através desse contato visual. Preciso de outro potinho. Tá vendo? Aquele ali não tá dando muito certo, não. Já até virou. E aos pouquinhos o nosso viveirão que, poxa, construímos tintinho por tintinho, vai sendo povoado. Aqui demos início ao nosso projeto de colônia de calopsita. Olha só. Estão ali em contato visual. Aparentemente tá super tranquilinho. E daqui a pouquinho, talvez amanhã, já dê pra gente soltar. E é nesse clima, pessoal, de viveiros sendo povoado, de Letícia cantando e ovo que não sai, que eu me despeço de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado. Beijão, abraço apertado, fiquem com Deus. E ó, você vai fazer um barulho hoje? Não. Saiu de cena. Até qualquer hora. Tchau! 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 Tchau!